E aí, beleza meus amigos, tô indo lá trocar o fluido de freio. Aí, ó, fluido de freio, comprei já faz mais de seis meses, eu comprei quando eu comprei o a pastilha de cerâmica e comprei o fluido pra trocar também, só que lá onde eu troquei a pastilha, a máquina do, a máquina lá da, a máquina da oficina não tava funcionando no dia, aí eu deixei pra trocar outro dia, acabei esquecendo, acabou aí não dando tempo, e tá até hoje aí ó, já vai fazer uns seis meses que era pra ter trocado esse fluido de freio, e eu não troquei, vou lá ver se eu consigo trocar agora. Aí se puder filmar, ou gravar lá, eu mostro pra vocês que eu tô indo trocar em outro lugar, não no lugar onde eu costumo trocar, porque a máquina lá do mecânico lá não está mais lá, ele emprestou, olha só, ele emprestou, e acabou que o, a pessoa que ele emprestou, acabou estragando a máquina, então eu tô indo em outro lugar pra trocar, não sei se lá vai poder filmar, se puder filmar o filme pra vocês, se não der paciência, uma outra oportunidade eu filme pra mostrar aí pra vocês, e eu vou passar também agora ali na Renault, que eu tenho que trocar o pneu desse carro, mas essa missão do pneu aí de trocar, eu vou fazer outro vídeo também, explicando a missão do, da troca de pneu, porque no meu bairro e próximo, eu não tô achando o pneu desse carro, que é o Continental 205-60-16, com Tic Tac Power, uma porra dessa aí, e eu não tô achando desse pneu aqui, eu só acho na internet, então eu vou ali na Renault, porque esse pneu é original do carro, vou ver se ali na Renault tem, se não tiver eu vou fazer um vídeo da missão desse pneu aí pra poder trocar, daqui a pouco eu volto, chegando aqui na Renault, parece que tá fechado, sei lá, a terra tá fechado, mas tem carro aí fora, vou parar ali pra dar uma olhada, eu acho que tá fechado, hoje sábado tá fechado mesmo, estranho, tem carro aí, mas tá fechado, mais tarde eu passo aqui, deve abrir mais tarde, tem gente lá, tá cedo também, então eu vou aqui trocar esse fluido de freio, aí na volta eu passo ali na Renault pra ver se tem esse pneu, se tiver ali e for mais barato do que na internet com frete, eu coloco e compro ali, porque pela internet eu vou ter que pagar frete e pagar montagem. já volto olha a máquina máquina de estudar, olha aí a máquina lá empurra pra esse recipiente aqui ó, a sangria traseira, a máquina empurra olha a cor do óleo, vou mostrar aqui a cor do óleo, olha a cor do óleo que saiu, olha o preto, olha a laranja olha o preto, olha a laranja o fluido de freio saiu a 80 reais a troca, barato, foi trocado na máquina, só que esse aqui que eu levei não pude usar porque eles usam o que já está na máquina e o que está na máquina lá é também DOT4, mas é da Bosch, então sobrou esse aqui e eu vou ver o que eu faço com esse aqui, eu vou dar pra algum colega meu usar pra não jogar fora e não perder a validade, então tá aí ó, acabei de fazer a troca de fluido de freio do carro, o fluido saiu preto, é um fluido laranja e saiu 80 reais na máquina, tá bom meus amigos? agora eu queria ver aqui nessa Renault aqui que está fechada, mas tem carro aqui fora, mas tem gente ali vou dar uma olhadinha lá, tem gente ali, vou ver se tem o freio desse carro vou ver se está funcionando daqui a pouco eu volto aí aí amigos tô saindo daqui da Renault, que eu vim ver se tem o pneu pro meu carro aqui vou ver se eu coloco o original mesmo do carro e ó, as de Doce Ternova as de Doce Ternova estão aí ó bonita hein mudou totalmente e você vendo pela foto, internet é uma coisa pessoalmente, com certeza é outra e tá bonita tá fechado tá fechado porque hoje aqui é sábado então eles não estão atendendo mas tá aí ó vou ver se eu vejo um dia pra poder passar aqui, tá? valeu, muito obrigado meus amigos por assistir o Tube Car e aí 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 e aí